Eu segmentei mais duas pessoas que estavam faltando e fiz a tabela, só que eu estou tentando relembrar como foi que eu fiz com o Anderson. Sim, eu fiz o recorte, porque no meu computador estava dando uns problemas, mas eu coloquei, eu lhe mostro, deixa o Anderson falar primeiro, aí eu mostro, aí eu digo, eu vou me terminar essa semana, Sim, Cleiton, bem rapidinho. Eu fui na Propeg, eles disseram que é só o resumo, o resumo expandido, eles não estão pedindo o final, porque eles disseram que vai ficar mais prático mesmo, aí vão querer esse resumo expandido. E com o projeto... É, e eu quero deixar as asas... Assim, mas esses dados que eu ainda não mexi, assim, é novo para mim, eu vou aprender. Pronto. Pronto. Pois, beleza. Pois, então, eu já fiz as gravações, 24 pessoas, todo mundo. Oito do português, oito do inglês iniciante, e oito avançado. Aí já fiz a análise, e o Excel... Aí eu já comecei também na análise das variáveis. E algumas... Pronto. Tem o primeiro indivíduo, aí depois eu faço a diferença de se é o controle ou experimental, e aqui o nível do inglês. É, porque o do português eu não faço a diferença. Beleza. Certo. Aí eu tenho todas as palavras, português e inglês. Todas as palavras, português e inglês. E aqui é se a palavra é para analisar a vogal gráfica ou não, do inglês. A vogal é final gráfica? Isso. Mas eu também só faço no inglês. Tipo silábico, todos os tipos. Tipo silábico. Certo, beleza. Os tipos silábicos, todos os tipos. Aí o vozeamento, aí o vozeamento eu fiz o seguinte, eu estou analisando não dois tipos de vozeamento, mas na verdade três. Porque, por exemplo, eu tenho o bug, que é vozeado, mas, por exemplo, eu tenho o buzzer. Tipo, saca. Desvozeado, vozeado. Certo. Entendi. Entendi. Tem, eu tenho as duas. Certo. Beleza. Certo, tá bom. Mas eu, eu, certo, certo, tá bom. Aí depois eu venho a posição que ocorre o PSS, a final e a inicial. Os quatro experimentos. se ocorreu ou não, o PSA e o PSA, aí sim, para o PSA e PSA e não para a epêntese. Eu usei a mesma divisão para o PSA e para o PSA. Se aconteceu, eu usei sim. Se não, eu marco não, que quer dizer a epêntese. porque no inglês, se ocorre o PSA, ou desculpa, o PSA ou a epêntese. No português, ou é o PSA ou é a vogal plena. Aí assim, eu consigo fazer os dois com um só. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui, só os dados do primeiro informante. Pronto, por exemplo, na palavra chefe, teve o PSA, ou seja, não teve a vogal plena. Só que na palavra chegue, isso, na palavra chegue, tem um não, ou seja, não teve o PSA, teve na verdade a vogal plena. Só que se eu pegar, por exemplo, um experimento do inglês, na palavra blood back, teve o PSA, a forma esperada. Só que na palavra blood, não teve, teve a epêntese. Isso. aí aqui são as durações. Eu tive que fazer vários, porque eu não sabia fazer uma coisa só do Excel, para fazer. Mas enfim, é o seguinte, primeira coluna é a duração da epêntese, quando ela ocorrer, e a segunda é a duração em mil segundos. E aqui é a duração da vogal plena, que eu vou dividir do português, das palavras do português. Isso. E quando ocorrer, eu divido pela duração da palavra, que dá isso aqui ou isso aqui. esse daqui, a N é a divisão da plena e a O da epêntese. É a relativa. Só que aqui são as... Isso. São as durações relativas de todas as palavras que vão acontecer. Nesse daqui, eu fiz uma nova para dar só o resultado médio de cada indivíduo. Por exemplo, aqui a duração média da vogal plena, 0,20, do indivíduo 1. Aí, como ele é só do português, não tem da epêntese, porque a epêntese é só do inglês. Aí daqui, eu consegui tirar todos os dados. Só que tem que rever aquela questão da vogal plena. por que? Deixa eu... Qual foi? No português, eu fiz o seguinte, eu tirei duas... Eu fiz a média dessa palavra, gripe, e de xerife, porque eram as únicas palavras que tinham i que eu não esperava que reduzisse. Porque, por exemplo, se eu fosse pegar de tanque, não dava, porque eu espero que esse i aqui reduza. E ele foi reduzido em alguns casos. então eu tirei essas duas de todos os indivíduos para fazer a média. No português. Só que no inglês, eu tinha pensado em pegar sleep, mas você falou que o L não dava certo. Tem formato. isso. E a palavra speech. Speech dá para ver, porque aqui é bem... Só que a questão é que eu não tenho mais palavras com i no meio de oclusivas para fazer a comparação da vogal plena com a epentética. Justamente, mas se fosse... Eu tenho medo de pegar só uma palavra, entendeu? Aí eu tenho... Eu estou vendo aqui outras coisas agora. Eu tenho passado despercebido. A sneak... Mas a maioria são outros vogais que não seja o i. Rehab... Enfim. Aí eu fiz a média com base nessas duas aqui. Não. Sleep e speech. Não. deixa eu procurar um exemplo. Eu tirei antes de você me dizer aquele... Mais dessa... Deixa eu procurar uma. Tenho duas palavras dela, no experimento de leitura e no de imagens. eu considerei com os outros formantes o 2 e o 3 ou o 3 e o 4 acredito eu. Vocês de cima. ficaram muito boas as gravações. Muito legal. aí eu tirei por aqui a média. Beleza. Ó. Aí depois que eu completei a acção... Sim, sim. Vou sim. aí depois que eu completei o Excel eu comecei a fazer a divisão. Primeiro eu fiz só as tabelas do que eu iria analisar. Aí depois eu fiz os testes que eu já sabia e algumas coisas aí. Pronto. E os categóricos deu certo. A questão do que quadrado. Eu estou com a dúvida em alguns da duração. Pronto. Aí a primeira variável é a posição silábica que eu comparo no caso aqui o PSE do português inicial e o final. Sim, certo. Aqui embaixo. Beleza. Pronto. Aí esses aqui eu usei só para facilitar aqui. Mas enfim. Pronto. Aí a questão é o seguinte. São dois no português porque é o experimento de leitura e o experimento de palavras. Mesma coisa no inglês. E no resultado aqui? Certo. Certo. Beleza. Pronto. Aí no que quadrado do posição silábica deu significativo o português de leitura os quatro na verdade. Deu significativo. Foi diferente o número de realizações de PSG. Certo. Beleza. Português um deu certinho o número aqui. Teve alguns que não. Vou até confirmar com você. Mas enfim. No inicial nós tivemos menos realização do que o final. Mesmo a mesma coisa no PV2 também foi mais favorável ao final do que o inicial. E eu fiz essas duas tabelas aqui por português. Dois gráficos. o primeiro com os dados de inglês. Pronto. Mesma coisa no inglês. Só que no inglês não teve o mesmo número nos dois. Total. Isso. Sim, sim. Mas também mostrou que a posição final é mais favorável nos dois experimentos do inglês. Que são esses gráficos aqui. Aqui. essa foi a parte categórica. Só que agora vem a duração. Que eu também fiz. Organizei os dados. Certo. Aí eu fiz aqui embaixo a estatística. Sim. Pronto. Aí a dúvida que eu estava foi qual teste. Primeiro eu comparei a duração da epêntese com a posição silábica do inglês 1. Pronto. Aí eu usei o... Primeiro eu fiz o paramétrico, mas eu acredito que seja não paramétrico. Porque, por exemplo, a epêntese do inglês 1. Tá aqui a dura... O inicial foram... Sim, eu fiz. Fiz. Fiz, sim. Ó, por exemplo, deu 63 epênteses iniciais comparado com 35. Então, acredito que seja não paramétrico. Esse é o paramétrico, é o teste T normal. O não paramétrico é esse. É, o rodou, deu aqui. Mas só que o não paramétrico é esse que também deu significativo. Ah, não tinha pensado nisso, não. Eu usei o independente, é verdade. É verdade. Espera aí, que eu vou anotar. Esse aqui eu já não... Não é? É esse aqui, vou fazer. Ele é o... Ele é o... Ele é o independente do teste T. É, eu vou fazer. Não tinha pensado desse, não. É o... Eu vou conferir. Então, os outros também. Esse aqui eu também fiz o paramétrico só para fazer, mas é o não paramétrico. É o dependente. Segura está aqui. E eu consegui colocar a média do inglês 1 e do inglês 2. 95%. Como assim? aqui? Eu vou tentar. Eu tenho a própria... Não, é não. Aqui é a mediana, aqui é a média, não é isso? Não, ou é o contrário? Não é a média. Certo, beleza. Pois então, posicionar assim lá, porque eu vou só refazer o... Provavelmente foi não. Aqui? Boxpot? Tá. Beleza. Esse não. Eu acho que é porque está atrasado só para ela. Beleza. Então, eu vou fazer... Mas, no caso, eu vou organizar o seguinte. Por exemplo, duração... O indivíduo 1, duração plena, aí depois eu coloco a epêntese dele também, não é isso? Sim. indivíduo, epêntese plena, duração, no caso. Sim, só um exemplo, duração relativa. Sim, certo. Como eu vou organizar? Eu vou organizar no programa o primeiro indivíduo, aí a epêntese desse indivíduo e a plena desse indivíduo. deixa eu tentar aqui. Deixa eu tentar aqui. Duração... Duração... Posição silêncica, duração. Espera aí, está tocando aqui, rapidinho. Pronto, abriu. Esse aqui foi o que eu usei. A posição, o 1 é inicial, isso, e o 2 é a final. não, mas, espera aí. Ah, então eu tenho que pegar... Vixe, espera aí, estou confundindo as coisas aqui. E aqui a duração. Certo. Certo. No caso, por exemplo, copiar o link... e aí, pô, não, não. . Inicial, final. Não, mas ele diz aqui, no caso é dos grupos. Só assim mesmo? Não, é um. Sim, e ela é dois e um. Deixa eu tentar o dois também. Pronto, eu vou fazer, vou refazer o mesmo grafo. Então, no caso aqui vai ser normal, né? É a mesma variável, então, é em grupo. A categoria... Separadas? Separadas? Carregando. Ó, mudou. Eu fiz... Esse foi o que eu fiz primeiro. Então, deixa eu só reajustar aqui os dados que eu apaguei. O dois. Eu tirei o dois daqui. É porque eu apaguei o que os dados da col... Esse aqui. Eu fiz desse jeito. Grupo simples. Eu fiz a categoria posição e a variável duração. Aqui deu esse. Eu fiz... 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 Muito obrigado. Deixa eu conferir. Foi esse aqui. Deixa eu conferir. Deixa eu conferir. Eu acredito que seja por causa da organização. Deixa eu conferir. Mas como esse aqui é o certo, então a gente usa esse. Esses dois. Então, deixa eu só coisar aqui para me lembrar. Então, isso aqui não... Não, na verdade, esse aqui continua. Mas eu vou prezar a rever. Eu, quanto antes, eu quero acabar nas férias. Mas eu... Minhas férias é próximo mês. Mas eu vou... Eu vou ter que rever outros também, porque eu estava fazendo independente. Sim. Sim. Certo. Então, esse aqui eu vou refazer. Mas deixa eu adicionar logo esse aqui, que é o dependente, não é esse. O resultadozinho. É só para a gente fazer. Então, no caso, é Z, que eu uso. Beleza. Nossa. E esse aqui é o segundo. Que é esse daqui. Oi. 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 Dá muito trabalho. Também não foi significativo. Não significativo. Pronto. Aí a figura. Posição 2. Perceba. Aqui, é porque... Essa parte aqui, ele já dá o modelo bem direitinho, porque ele não está achando o negócio automático. É porque ele já ia automático para a pasta, não está ficando mais. O que é isso aqui? Não, não. O outro mudou, então, esse aqui provavelmente mudou também. Não. O outro mudou. O outro mudou. Sim. Independência. Sim. Independência. Certo. Certo. Certo, ali. Beleza. Pronto, então a posição silábica acabou. A influência grafofônica é a questão da vogal silenciosa E. Aqui eu analisei no inglês 1, que mostrou... Eu botei assim, influência grafofônica. Pronto, aí no inglês 1 ela deu significativa. Mostrou que... Ixi, agora peraí. É esse aqui. É, teve mais apênteses. Então, com a vogal gráfica E, ela tende a ter mais apênteses do que sem. Só que no IL2 não, foi não significativa. Foi quase significativa. Imagina, eu não sei... E no IL2 só teve... Sim, sim. Aqui eu deixo, é porque se for arredondar vai dar 6. É, porque vai em... Ah não, dá 5. É. Mas, mesmo assim, ainda é significativa. Beleza. É, porque eu pensei que tem que ser menos. 0 vezes 0,4. Novo, no caso. Certo. Beleza. Só que a questão dessa variável é que no experimento de imagens, só teve uma ocorrência de apênteses em palavras sem vogal E. Que eu também usei o não paramétrico. Pois é. Mas eu fiz a estatística também para conferir. Que está aqui embaixo. Pronto. Primeiro, foi a influência da vogal gráfica, da vogal silenciosa para a duração do inglês 1. Esse paramétrico eu usei também naquela que eu estava na dúvida. Mas eu acredito que seja o não paramétrico. Porque teve... 10 e o outro teve quase 30. Que foi esse aqui. É o teste T independente, que é o meu item. Que deu não significativo. 0,007. Só que no 2, no experimento de imagens, só teve uma ocorrência de apênteses em palavras que não acabam com E. Que eu usei o mesmo teste. Por ser não paramétrico. Só que eu não sei se é válido usar esse teste só com uma ocorrência. Tá me ouvindo? Oi? Oi? O que eu estou... Tá me ouvindo? Oi? 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 O que eu estou... Treze. Tá bom. Beleza. Então, tá aqui os gráficos. Quer ver os gráficos? Sim, então, esse aqui... Só uma dúvida. Então, nesse aqui também vai ser pareado. Então, eu vou fazer também. Segunda língua é a questão de que se os informantes do grupo controle em português usam mais ou menos o PSE do que os informantes do grupo controle em português. Isso. É, porque é o experimento de leitura e o de imagens. Aí, no de leitura... Pronto. Aí, no grupo de leitura, o primeiro experimento... Qual? Ah, é IL2. IL2. Pronto. Aí, eu dividi os três grupos. Primeiro, o grupo controle. O grupo experimental iniciante. E o grupo experimental avançado. No geral, deu significativo comparando o controle com o experimental. Eu fiz essas três análises que você tinha dito. Esse aqui, deu significativo. Quando eu comparei o PB, iniciante e avançado, experimental. Os dois juntos. Mas eu dividi depois, ó. Aí, só o PB com o iniciante deu não significativo. Fiz. Ó. O PB com o iniciante deu não significativo, que é esse aqui. O PB com o avançado deu não significativo. Ah, certo. Não, fiz não. Fiz não. Certo. Fiz, fiz. É esse daqui, ó. É esse primeiro. Que é comparando o PB com o iniciante e o avançado ao mesmo tempo. Alô? Sim. Certo. 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 Obrigado. 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 Ah, deu diferente. Ah, certo. Então, é porque foi o seguinte. Esse aqui eu juntei os dois. Não fiz os três. Certo. Então, esse aqui é o seguinte. É o que quadrado igual a dois. Cadê? Oito. Três. Quase, zero, zero, zero. Cadê? Isso. Certo. Certo. Ele mostrou que teve diferença significativa. Então, só que no PB foi o que teve mais PSE. Nesse aqui. Certo. Sim, sim. Só 59. Não, não. Esse aqui é porque eu juntei esses dois. Dois. Três, lia. Então, P aqui. 4 vira P igual a 0,5 no caso? É. Não significativo. Beleza. Então, no... Então, aqui são os gráficos que eu fiz. E, então, acabou essa variável aqui. Pronto. O vozeamento foi aquela questão que eu fiz, dividi em três. Só que, no caso, não tem que dividir em quatro. Não é isso? Porque eu tenho tipos silábicos desvaziados. Isso. Sim. 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 Ela dividiu assim. Assim, voseado, mais voseado, desvoseado, mais voseado, voseado, mais desvoseado. Pronto, deixei. Eu sim. Sim, sim. Dê mais D. Certo. Na categórica. E na duração também eu tinha feito, mas também considerando os três. Voseado, sem voseado e voseado. Só que, então, no caso aqui, também vai ser pareado. Sim. Sim. Certo. Beleza. Sim. Pronto, eu dividi em menos de dois anos, mais de quatro anos. E o primeiro deu não significativo. Mostrou aqui os reformantes de mais de quatro anos propiciam mais o PSA. em vez de dois de nível básico, menos de dois anos. Agora, sim, uma dúvida que eu estava pensando. É porque os alunos... uma dúvida é que os alunos que eu usei, todos foram do segundo semestre. Então, eu poderia colocar aqui menos de um. Vou deixar aqui e depois eu vou deixar aqui e depois eu vou deixar aqui e depois eu vejo. Pronto. Só que no segundo, não significativo. as imagens, beleza. Aí vem a questão da duração. variados. Eita, vai ter que coisar tudo. Ah, é. Dois grupos. Certo. Só que é não paramétrico. Aqui no caso é o meio íntimo. Aqui no primeiro deu não significativo. No segundo também. Para a duração da vogal. E está aqui os gráficos. O primeiro e esse aqui o do segundo. Então, para essa daqui está tudo certo. Só refazer menos de um ano. Nessa aqui eu comparo a duração da vogal plena com a vogal epentética. Sendo que... Eu fiz a metade dela já. Que eu comparei a duração plena do inglês 1 com a epêntese leitura com leitura. Das duas línguas. Que também foi não... Sim, mas espera aí. Vai ser pareado? É, sim. Pareado. Mesma pessoa. Então, refazer pareado. Refazer. Vou refazer. E os gráficos eu vou ter que refazer também. Bom. Só que a questão que vem aqui é o que usar para comparar com a vogal plena do inglês 2. Que eu não fiz. Que é aquela que não tem as palavras. Aqui mostra a tabelinha. Inglês 1. Inglês 2. Eu prefiro não usar. Porque eu estaria comparando com português de leitura. De imagens, quer dizer. Então, não comparo. Beleza. Ih, mas vai... Pronto. Depois eu confio. Palavras. Palavras é a categoria que eu ainda não fiz. Porque é aquela mesma questão de qual teste usar para o tipo... ...silábico. Que seria o quê? Quadrado maior. Ok. Oi, 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 oi. É. Ó, na variável palavras é a mesma questão do tipo silábico. Seria um quê quadrado, mas tem muitas opções. Então, eu acho que seja uma nova. Certo. Sem teste. Beleza. Beleza. Certo. Só que eu fiz a da duração já. A duração já. epêntese. Cadê? Espera aí. Sim, sim. Foi. Está aqui embaixo. Cadê? Aqui. Pronto. Primeiro, eu comparei a duração da epêntese com as palavras do inglês 1, que foi a nova não paramétrica, que deu não significativo. As palavras em si. Cadê? Eita. Certo. Certo. E no inglês 2 também. Então, aqui é 2, que é 4. E aí, oi, 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 oi. Pronto. Beleza. E aqui foi a nova não paramétrica. Não significa ter. E a independente, porque é só uma coisa. É só a duração da epêntese. E aqui os gráficos. É independente, porque é só uma. Eu acredito que seja independente, porque é só uma medida. É só uma medida. Não, mas... É a mesma pessoa, mas só que é uma condição só. Que é a duração. Não tem outra coisa depois. É porque eu estou nadando as palavras, não as pessoas em si. Então, cada... É... 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 Então, aqui é... Tá, beleza. Vou fazer. Então, o gráfico também, o boxplot e o... Pronto, aí eu fiz aquilo que eu falei de colocar na ordem. Tem alguns que não ficam exatamente na ordem, não sei por quê. Por exemplo, aqui a palavra hug, ele ficou fora da ordem, mesmo estando em ordem, sabe? É porque a questão é que aqui é uma medida diferente daqui, não é isso? Aqui é a mediana. Aí eu usei, agrupando em ordem lá, as palavras que tiveram a menor mediana, segunda, terceira, quarta, quinta, assim vai. Para sair na ordem. Aí, por exemplo, aqui deu bem direitinho. Aí eu fiz o boxplot e fiz o gráficozinho com as palavras e a duração. Dá trabalho direito. Oi, Eita. Anderson, ainda estou aprendendo a medir a duração da vogal ainda. Eita. Ei, eu... Eu estava vendo aqui a duração, sabe por que a gente fez aquela vez? Mas aí... Eu mostro hoje. É normal esquecer, né? É normal esquecer, né? E eu selecionei as palavras, teve umas que em Emanuel eu não encontrei. Tipo, eu não encontro essa palavra no português, tipo... Tem que rever isso aí, então. Tipo, fiquei preocupada, assim. Pode ser que eu tenha pulado o slide, alguma coisa. É, mas não tem nenhuma, né? É estranho também, né? Sim. Você viu outro informante? Vi também. Deixa eu ver aqui uma coisa. É, vou... Vou tocar de novo, enquanto vocês estão aí. Sim. Eu vou tocar de novo, enquanto vocês estão aí. Oi. Pronto. Aí, indivíduo. Mesma questão, eu não fiz a análise categórica. Eu fiz. Espera, lembra? Não, fiz, não. Não fiz a análise categórica do indivíduo ainda. Mas é o mesmo jeito. Palavras. Certo, beleza. E daqui, PSDB, português 1, português 2, inglês 1, inglês 2. Eu estava pensando se aqui eu poderia juntar, por exemplo, fazer um gráfico só com a linha do português e do 1 e do 2. Então, duas imagens, certo? Então, duas imagens, certo? Só que eu fiz a da duração aqui. Aqui. Se eu poderia fazer um gráfico em linha desse jeito aqui, das palavras, com uma linha sendo português 1 e outra sendo português 2. Ah, mas agora eu estou vendo que não dá, porque tem que ser em ordem, né? Aí, tipo, a ordem do português 1 pode ser diferente. É, não dá certo, não. Tá bom. Tá bom. Sim. Certo. depois eu vou fazer vou fazer separado e fazer junto e depois eu mostro os dois pronto, aqui é a categórica aí eu fiz a análise da duração da epêntese por indivíduo mas peraí, é independente ou pareado? é independente porque é um indivíduo falando, é, então tá certo aqui que foi, deu a nova que nos dois foi não significativos porque é apenas um indivíduo que a gente tá analisando cada quadradinho né? indivíduo é, pessoas diferentes então nos dois foi a nova não a nova não paramétrica e deu não significativo na duração de todos que são esses gráficos aqui tem o gráfico das bolinhas e tem os boxplot e as barras de erros do inglês 1 e o inglês 2 certo ok, indivíduo? aí vem o tipo silápico para acabar aqui na categórica então não tem estatística só gráfico e os tipos silápicos do português 1 e 2 e o inglês 1 e 2 certo sendo no 2 aqui tem essa exceção aqui que todas as palavras foram lidas 32 vezes só que essa 16 porque aquela questão é, só tem uma palavra e aqui as durações eu não analisei eu partir do próximo mês eu só vou ter uma disciplina que é uma semana e acabou aqui dia 5 eu já estou só com a disciplina não lembro mas se eu não me engano só voto na última não, acho que voto nessa última semana é se eu não me engano é demais eu não me engano hum 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 Tá bom Só que no caso tem que mandar para o PPCL Um mês antes Beleza 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 Depois esse final de semana eu vou acabar isso aqui Aí Beleza Mas eu vou cuidar nisso aqui agora Aí quando acabar eu aviso Deixa eu compartilhar aqui rapidinho Tá compartilhado aí? É só uma dúvida Você vai postar o vídeo, né? Beleza Compartilhado aí Pronto Deixa eu colocar aqui rápido Já deixei tudo aberto Para ganhar mais tempo Deixa eu botar aqui É sobre os informantes, ó A primeira turma, né? Alan Ravel Ok Andréa Sandreis também Alan Ravel Ana Caroline Andréa Sandreise E E Emanuel Vitor Só que Andréa Ana Caroline No caso Ela só tem essas duas etapas aqui Ah Tá bom Então são esses três Então tá ok Os quatro, né? Então eu posso usar eles Pronto Então Deixa eu fechar aqui Agora eu vou para outro É Eu peguei cada um deles Eu tenho aqui já na parte Pronto Tá aqui Cada parte é um informante Cortado No caso Eu vou botar todos os períodos Que eles tiverem, né? 2017.1 2017.2 É? Ah, então já tá tudo colocado Em todos os períodos já Pelo menos os quatro Pronto Então já aguardo Ah, então tá Ó Agora Pronto Então tá ok Então A respeito aqui De uma palavra no português A palavra Tipo Eu não consegui encontrar Em todos os informantes Eu não sei se é porque Eu já tava com os olhos um pouco Mas Mesmo assim Dava pra ter Olhado Dava pra ter percebido Não A palavra tipo Do português Todos os informantes Eu não consegui Segmentar Vamos aqui na turma Vamos aqui nesse primeiro mesmo Português Aqui é inglês Tá ou em português Ou em português Aqui são os Classificar Só clicar em cima Nome Já tá Crescente Ah, é bem mais fácil Ah, é bem mais fácil mesmo Segmentei com o raio neles Tico, 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 tico Tem Tico, né Tico, eu vi muito Pronto Eu coloquei como uma segunda opção Aqui mesmo Se tiver Tá aqui Tico Tico Tá aqui tico Tico A gente sempre vigia Mas pra você ver que não tem aqui Não sei se tivesse Mas Pronto Então usar tico mesmo Isso Mas Pois pronto Depois eu vou usar o tico Vou só olhar Algumas palavras em Emmanuel Que eu acho que Porque quando você vai olhando muito É capaz de você realmente se confundir Se confundir que eu diga assim Não vê Né Pronto Então Tem que ser bem calmo mesmo Mas tipo mesmo Não Imagina Até que você tinha Olha Tá aqui Tela Tem É Não Que é estranho Não tem nada Né Porque realmente Ontem quando eu olhei Não Mas eu posso verificar novamente Mas você vê que nesse E Lembra Então Então Vou usar Tico Né Vou usar Tico 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 Pronto Então tá Tá ok Agora vamos só pra duração da vogal Aqui na tabela Google Excel Então fica confirmado Vou usar tico 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 Aqui eu fiz Essa Aqui Eu vou botar a palavra Né Posso botar sim Aí eu puxo aqui E faz brinjar Né Tico 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 Muita coisa Então aqui Eu separei Eu coloquei Aqui masculino Feminino Masculino Feminino É Coloquei Formate 1, 2, 3 e 4 A questão Não é porque a duração Eu tô Eu tive que relembrar Algumas coisas da duração Da A duração da vogal É isso que eu vou ver com vocês Agora rapidinho Mas tá aqui Então 3 de cada 3 do É isso que eu vou olhar com vocês agora Como é que eu tô medindo Né Mas aqui foi mais um teste também Olhei a epêntese E Eu olhei a vogal plena Não foi, Anderson? Foi a plena Aham Essas duas coisas É a pena? Epêntese, plena E a duração da palavra Foi a duração da palavra Então Deixa eu colocar aqui Então Rapidinho Pra gente ver Eu sabendo fazer A duração direita É pronto Pega uma tarde aí E faz Um bocado É que nem você falou Quando a gente sabe O que tem que fazer Aí é mais Rúnia quando a gente Fica com dúvida Não sabe Aí demora mais Vocês conseguem ouvir, né? Tem uma opção aí Que tem como ouvir, né? Tinha como ouvir Uma vez eu entrei com o Rayana A gente olhou umas coisas E deu certo Mas Não tem como ouvir Então tá aqui Eu tenho uma palavra Aqui 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 Ah, desculpa, aqui. É aqui, né? Ah, são esses daqui, tem? Esse? Oi. Entendi. Arrasta até o fim. É aqui, né? No caso, 186. É por... Ficou 190, porque eu não, eu me dei a explosão. Não é mesmo, né? É que eu me dei a explosão, e aqui eu acho que eu me dei... Eu acho que talvez eu tenha colocado até aqui, da duração total, que eu vou ver, né? É, sem noção. Vamos lá para o segundo aqui dele. Tá, pedido. É porque eu tinha esquecido, assim, me dei a explosão... E com... Aqui o... Vamos lá. Então... É. Um pouquinho antes, né? Controle N. A explosão. Somos começam a partir daqui. Porque aqui é a explosão, né? Ele começa... Porque ele fica mais escurinho, né? Deixa eu ver o escurinho aqui. Dois, três, três. Vamos lá ver. Nossa, é porque eu peguei aqui. É que é a explosão, total. Pois. Eu estava tentando lembrar e botei. Ah, agora eu estou lembrando. É porque eu tinha esquecido. Mas a gente fez já... Está com dois meses que a gente tinha feito. Aí eu fiquei tentando lembrar, mas agora eu estou entendendo. Vou fazer outra aqui para você ver rapidinho, então. Eu quero fazer bem muito para mim já ir praticando. bem rápido. Vou ver o terceiro aqui. Aqui eu vou selecionar a palavra um pouquinho antes. Deixa eu só ouvir. Ver. E vai até aqui, mais ou menos. Ctrl N. Aqui. Aqui ela já está bem mais, né? Vai começar a partir daqui mesmo. Aqui. Aqui, mais ou menos, né? É porque é o BAN, né? Aqui, BAN. Tem que ter, né? Aqui, mais ou menos. Aqui, mais ou menos. Senta. Não sei o que é. Eu não sei o que é. Não sei o que é. Não sei o que é. É porque eu coloquei mesmo aqui. Eu estava me confundindo. Agora eu entendi. É porque eu estava esquecendo disso. Aí eu fiquei aperreada. Vixe, fiz um mês passado. Aí eu. Gravação, eu estou aqui. Direto e segmentar também. Eu gravei já mais de dez pessoas. Do primeiro. Aí. Primeiro, peraí, não. Do primeiro que agora está no segundo. É, segundo, é. Primeiro a gente vai gravar, não. Mas eu digo para o pessoal do primeiro que é porque eu que estava no segundo agora. Eu gosto de gravar. Acho que bom. Ah, estou selecionando logo. Agora não é trabalhoso, é pegar o povo mesmo, ver os horários. Olha. Aqui é o BAN. Então, aqui é o BAN. Pegaria bem por aqui. Ela é vozeada, né? Aqui. É, deixa eu ouvir aqui rápido. Certo. O BAN que vocês chamam é a explosão, não é isso? Aqui. Aqui. Aqui, mais ou menos. 101, 88. Eu botei aqui. É, foi o que a gente tinha feito a olhada das pentas e a duração. Aí eu me confundi. Então, pronto. O negócio é só aqui na... É no BAN, né? Que se chama o BAN. Que é o... Ah, é. É mesmo. É mesmo. É aquele... É o BAN. Aí é... Uhum. BAN. Então... É porque a gente tinha medido ela toda, a duração da palavra da Bahia, a gente pegava do início mesmo, sabe? Era outra coisa. Então, aqui eu vou ter a explosão e prestar atenção quando começa essa questão da entrada na explosão e a vogal. Iniciação da... Ah, então tá tranquila agora. Agora eu entendi. Esqueci minha P.R. Chegou lá ainda, viu? É, porque... Período muito corrido, a gente quer se organizar logo. Menino até da Propec diz, fique tranquilo, a data tá tranquila, a gente só quer o resumo expandido mesmo. Então, eu digo, é, eu vou fazer essas análises, depois daqui, Cleiton, a gente vai fazer a semelhante, aí o de Anderson vai ver a estatística, vai... Como é que vai ser? Vou, 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 quando eu terminar tudo, eu aviso. Só isso mesmo. É, tô nas análises aí com o P.R. A não ser que eu faça um tipo de resumo dos diacríticos e vai desvendando, entendeu? Eu vou mostrando a você, eu faço o resumo, tipo assim, tudo que eu li... É, 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 final do mês, eu vou limitar. Eu tô fazendo pra lhe mostrar, pra você ver como é que eu tô... Se a gente tivesse tempo, né, se fosse uma coisa do mestrado, tivesse tempo só pra aquilo, aí já... O pessoal evitou muito isso, justamente por causa do tempo. Aí, graças a Deus, já gravou, já teve... É, analisar, escrever em casa, mais tranquilo, é... Pronto, tá ok. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.